Gabriel Cara, posso falar? Chamaria Chamaria porque é o seguinte, não concordo com as coisas que ele faz Você gosta de paçoca? Você gosta de churrasco? Não concordo com as coisas que ele faz e eu falo muito mais pra ele do que publicamente só que é um cara que todas as vezes que a gente esteve em conflito todas, não eu com ele, mas os nossos times porque eu, cara, ele é bolsonarista o cara que pediu desculpa pro Flávio Bolsonaro não dá pra falar que não é bolsonarista todas as vezes que nós tínhamos entrado no PL todas as vezes que a gente tinha tudo pra brigar, ele ligou e foi decente Arthur, papo, papo, não, Gabriel discordo disso, a gente tá errando aqui não, demorou pouco, tal, tal ele foi um cara decente comigo desde sempre e eu sempre fui decente com ele também então é um cara que na relação pessoal aqui foi 100% não concordo com o que ele fez, não acho legal e nem vou falar dessa parte aí que ele filmou a menina e divulgou porque isso aí também, cara isso aí é a história que é a investigação que tem que dizer vai saber o que aconteceu vai saber se ele divulgou mesmo se foi ele vai saber se foi ele que filmou eu vi um outro vídeo que era a menina que tava filmando então eu nem quero saber disso eu quero saber do trabalho dele eu não concordo com o que ele faz de ter acordado o médico de ter feito um negócio de combinar um negócio da bolsa não concordo mas é um cara que sempre manteve a palavra comigo não só comigo, mas com os meus amigos e nós também sempre mantivemos a palavra com ele então é um cara que não posso falar mal dele quando eu falei aqui na outra vez que vocês faziam mais ou menos a mesma coisa você ficou bravo é porque é bem diferente é porque é bem diferente é a mesma coisa que eu pegar e falar assim cara, você conhece o... cara, eu tenho que tomar cuidado deixa eu dar um exemplo aqui sei lá você conhece o... caralho você gosta de paçoca? eu quero fazer uma analogia boa mas sem colocar o jogo empurrar o Gabriel na fogueira mas eu vou dizer o seguinte imagina... é basicamente o seguinte uma analogia bem água com açúcar você conhece o Michael Jordan e você conhece o Neymar ambos praticam esportes com bola eles fazem a mesma coisa? não não completamente diferente a idade é diferente a mentalidade é diferente o papel de cada um é diferente as regras sobre quais cada um joga elas são diferentes nós somos totalmente diferentes ele pensou rápido, né? pensou, pensou não é um crânio, né? nossa, se isso for pensar rápido eu tô fudendo quase dois minutos pra pensar em alguma coisa vai lá tem alguma coisa a falar do Gabriel Monteiro? não, não concordo concordo ok até o próximo o próximo o próximo Obrigado.